O Natal de Heloís Eu sou o Eloís Sou uma criança da cidade e moro no Hotel Plaza Que é grande, muito grande Maravilhoso e très elegante Principalmente no Natal Quando tudo fica cheio, cheio, cheio De fitas e anjinhos E barulho de sininhos Frágil Frederick O que isso está fazendo aqui? Leve para depósito de volumes agora Sim, senhor, senhor Salomão Obrigado Ô, Joe, me dá uma forcinha A melhor parte do Natal é ganhar presentes Todo mundo sabe disso Infelizmente, os adultos são muito bons em escondê-los até o último minuto Tornando quase impossível de dar uma espiadinha A não ser que você tenha um plano E eu tenho Todo Natal, minha mãe me manda algo divino das viagens dela Esse ano, ele vem de Paris Então, eu sei que vai ser fabu Bom dia, senhor Salomone Bom dia, Heloísa Chegou alguma coisa para mim hoje? Presentes? Flores? Caixas de chocolate? Não, não e não Agora, pode me dar licença Eu estou muito ocupada Me desculpe Não se preocupe, senhor Salomone Estou aqui para ajudar O que posso fazer pelo senhor? Levar uma chave para o 402? Uma mangueira para o sexto andar? Quem sabe checar a bagagem? Obrigado, Heloísa Você é muito gentil Mas tenho certeza de que não será necessária Ai, eu sinto muito Bem-vindas ao plaza Obrigada Nós queremos passar para uma suíte com vista para o parque Aquele homem ali parece bem suspeito Ele pode ser um espião Ah, faz o seguinte, Heloísa A árvore de Natal do hotel deve chegar a qualquer momento Pode me fazer um grande favor Fique de olho nela e me avise quando ela chegar Sim, senhor Salomone Fique sabendo que eu estou de olho em você Charlie, o porteiro, fica sempre feliz em me ver Oi, Charlie Bom dia, Heloísa Thomas, o maître, acha que o meu francês é perfeito Bom dia, Thomas Bom dia, Heloísa E também a Prunela Prunela é a coordenadora de eventos E apesar de ser bem chata Eu tenho que ser legal com ela Para poder ficar sabendo de todas as grandes festas De que outra forma eu vou entrar nelas por acaso? Obrigado Olá, eu sou a Heloísa E está planejando uma festa aqui? Com certeza veio ao lugar certo Se vai ser à tarde Eu sugiro o Salão Versailles Ele é muito, muito... Heloísa, eu posso perfeitamente cuidar disso sozinha É claro que pode A Prunela é muito competente Não foi por causa dela que todo mundo se intoxicou com a comida no baile de La Croix E o Plaza não é o único hotel a ter um lustre que se espatifou em cima de uma dama de honra Heloísa Pronto, gente Ah, olha a árvore Sinto muito, preciso ir Precisa desculpá-la Tem uma mente muito fértil essa garota É... O que você acha? Muito bonita, né? Eu não estou nada feliz com esse buraco E o topo com certeza está precisando de um pequeno acerto Aqui está meu cartão Me ligue quando estiver pronto para a inspeção final Desculpe, olhe por onde anda Cobertura, por favor O nome do ascensorista é Max E isso é a única coisa que eu sei sobre ele O Max não fala nunca É sério, você pode contar tudo para ele Tem uma tarambula no seu sapato E tudo que ele faz é ficar olhando para frente e fingir que não te vê Isso me irrita pra caramba Bom dia, senhora Thornton Vai ser bom dia quando decidirem Não permitir meninas de seis anos de idade ficarem correndo pelo plaza Por vezes a senhora Thornton é muito ranzinza Aquele seu anfíbio Mordeu a minha cadelinha mona de novo Esqui, perdi uma tartaruga E tartaruga é um réptil Estou dizendo que a tartaruga é um anfíbio Você não vai à escola? A Nani falou que experiência de vida é a melhor educação que existe Mantenha aquela sua tartaruga malvada longe da minha cadela Ou manda o chefe fazer sopa de tartaruga dela Depois do meu passeio matinal, eu volto pra minha suíte para acordar a Nani NANI! A Nani mora comigo desde que eu me entendo por gente Depois da minha mãe, a Nani é a pessoa que eu mais amo no mundo inteiro Ela está sempre comigo Eu já terminei meu passeio matinal Espere, espere, nós ainda nem tomamos o café da manhã Peça permissão para pedir serviço de quarto Está bem, está bem, está bem A Nani é inglesa e gosta de dizer tudo três vezes Quando eu perguntei por que, ela fungou e disse pra eu não ser rude, rude, rude Bom dia, Heloise Olá, sou eu, Heloise Mande subir uma uva passa, ruspife com osso, dois mingaus E... E um pouco de café quente Ponha na conta, por favor, muito obrigada Eu tenho um quarto só meu Que eu deixo bem bagunçado Porque quando ele não está, eu não consigo achar nada Inclusive o skipper de Winnie Tenho duas listas de Natal Uma lista de todos os presentes que eu quero dar Para a ranziza da Senhora Thornton Carvão A outra lista é de todos os presentes que eu quero ganhar Ela precisa ser inspecionada uma vez ao dia Caso eu pense em acrescentar alguma coisa Vestido laranja tutu rosa E eu sempre acrescento Strike the harp and join the chorus Fa lala la 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 Follow me in very measure Fa lala la 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 Hold while I tell off you, tie treasure Fa lala la 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 Como vocês podem ver, eu tenho uma babá bem diferente É o Bill! Rápido! Por aqui! Só um minuto! Quem é que quer ver a pirata Eloise? Por favor, pirata malvada. Eu tenho um tesouro que pediu em troca do prisioneiro. Muito bem! Você pode entrar. O Bill é meu melhor amigo, mas nada de gracinhas. Ele é um ator e usa meias vermelhas e eu adoro ele. Tem seu tesouro. Liberte o prisioneiro. Não será tão fácil. O que é isso aí? O quê? Isso! Ahá! Um truque! Eu sabia! Rangado, Vila! Ah, não! Cuidado! Socorro! Lombe! Bom, não é? Uhum! Ah! Quando o Bill não está servindo café ou trabalhando em festas, ele tem aula de teatro. Suas aulas são às terças-feiras à noite. E pelo jeito ele está aprendendo muito bem. Aí, me ajuda a preparar as coisas para a festa do salão do terraço às quatro horas? Está bem. É claro que eu vou ter que ver na minha agenda. Tudo bem, Winnie. Você está desculpado. Então, você já pensou o que vai dar para o Sr. Louis no Natal? Oh, Eloise, não fale de boca cheia. Mas está na cara que vocês dois estão se gostando. E que melhor jeito de mostrar isso do que um perfeito presente de Natal? Agora, não pode ser nada pessoal demais, tipo roupa íntima. Mas também não pode ser uma coisa chata. Afinal, ele está para te dar uma coisa tra-extraordiné. Eu atendo! Bonjour, Eloise falando. Mamãe! Como está Paris? Minha mãe viaja o mundo inteiro. E às vezes ela manda me buscar e a gente faz grandes aventuras. Quando você vai voltar? Uma vez mamãe me levou num desfile de moda em Milão e eu vomitei na Chanel. Eu chegarei na véspera. Verdade? Promete? Eu também te amo. Au revoir, mamãe. Era mamãe! Ela vai chegar na véspera do Natal. Hum, que bom! Mas é melhor passar o dia fazendo compras. Falta uma semana para comprar algo très extraordinaire. É melhor irmos amanhã. Eu preciso falar com o Sr. Pibode sobre aquela mocega velha da Sra. Thornton. O Skipper de mordeu a cadela idiota dela e agora ela está ameaçando... Fazer sopa de tartaruga dele. Eloise, tenho certeza de que o dono do Hotel Plaza tem coisas muito mais importantes para fazer. Além disso, a última vez que o visitou, o pobre coitado teve que tomar tranquilizante. Bom, é claro que eu vou precisar de um plano. Por favor, entregue para a Corméria. Ei, amigos, venham aqui! Levem esta embalagem para o escritório do Sr. Pibode. Escritório do Sr. Pibode, espere, por favor. Escritório do Sr. Pibode, espere, por favor. Escritório do Sr. Pibode, espere. Escritório do Sr. Pibode. Eu entrego para o Sr. Pibode. Você está pedindo para ser entregue? Pois então, entregue. Eu entregaria, senhora. Mas eu acho que não vai passar pela porta da frente. Gente do céu! É tão grande assim? Sim, é grande mesmo. Então está bem. Eu já vou descer. Eu espero na frente. Bom dia, Cornélia! Desce o andar, por favor. O Sr. Pibode é o dono do teu plaza desde antes de eu nascer. Ele é muito, muito, muito esperto e é para as costeletas bem curtinhas. É o tipo que nasceu para os negócios. Sr. Pibode? Essa não. Quero ter uma conversa com o Sr. Ah, por favor, sem conversa. Hoje não. Mas é uma questão de vida ou morte. Onde está a Cornélia? Hum, Cornélia teve que se ausentar. Oh, o que houve? Perdeu alguma coisa? Mas de onde está? Tô falando, ela vai fazer isso e quando penso no pobre do Skipper descalzado na panela só por tentar se defender daquela, daquela cachorrinha malvada. Ah, Monge. Tô passando mal. Nem consigo imaginar. Eloise, por favor, agora não é hora. Eu estou esperando alguém a qualquer momento. Mas o Sr. Precisa... Ah, com a Sra. Thornton. Há pouco tempo eu percebi que ela... Bom, basta dizer que ela não ficará conosco muito tempo. O que isso quer dizer? Ah, não, 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 não. Eu já falei demais. Se puder fazer a gentileza de sair antes que a minha... Oi, papai. Raquel? Raquel? Você está tão... Crescida? Eu acho que estou. Então, quando é que eu vou conhecer o seu noivo? É um prazer conhecê-lo, senhor. Brooks Olive III. A Raquel me contou tudo sobre o senhor. É claro que esse hotel não precisa de elogios. Quando eu estava em Harvard, meus amigos e eu passamos muitos fins de semana aqui. Então, você estudou em Harvard? Ah, é uma tradição de família. Além de falarmos muito quando ficamos nervosos. Peço desculpas se falo demais. Absolutamente. É que eu... Queria muito agradecê-lo por preparar nosso casamento de última hora. Só que... É uma pena que meus pais não possam vir. Eles passam toda a véspera de Natal em Gestade. Ah, vou se casar na véspera do Natal? É a coisa mais romântica que eu já ouvi falar. Quem é essa garota? Sou a Eloise, tenho seis anos. Ela já estava de saída, não é mesmo, Eloise? Eloise mora aqui. Lá na cobertura. Ah, que ótimo. Então, por que nós não vamos almoçar, hein? Vamos. Prazer em conhecê-la, Eloise. O prazer foi meu, Raquel. Oi, Cornélia! Querido Sr. Pibori, foi muito bom conhecer sua filha hoje. Como deve ter ouvido, eu sou o Eloise. Sou muito útil quando se trata de casamentos. Precisa de uma garota para flores de última hora? Eu vou com meu próprio vestido de corsagem. Um músico, talvez? Posso tocar Hurt and the Soul no órgão em três tons diferentes. Por favor, ligue para ver endereços e referências. Sinceramente, Eloise. Não esqueça de sua habilidade culinária. Sanduíche quente de queijo com caviar. Isso. Em forma de estrela, é claro. Acha que eles já viram tudo? Ah, vou pedir para levarem seu recado agora mesmo. Ah, imagine só, Nani. Um casamento em véspera de Natal. Eu não casaria com aquele tal de Brooks, quer saber. Tem alguma coisa errada nele. Tenho que ajudar o Bill. Tchauzinho, Nani. Que a gente se cruze de novo. Que seja na hora do jantar. E outra coisa, quero que você chegue na hora certa. Ah, essa não. Alguém viu meu camundongo? O Bill e eu formamos uma equipe muito boa de buffet. Às vezes fingimos que somos rei e rainha preparando uma festa noturna para os nossos amigos mais íntimos. Por acaso, lembramos de convidar o Duque e a Duquesa da Arrigatônia? Lembramos, mas eu creio que eles não virão. O reino deles está sendo atacado por dragões no momento. Uma péssima hora para viajar! Mas a maior parte é trabalho, trabalho, trabalho. Até a gente ficar caindo aos pedaços e ter que fazer uma pausa tocando piano. Um... In the meadow, we can build a snowman And pretend that he is parsing down He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am! But you can do the job when you're in town Later on, we'll conspire As we dream By the fire To face unafraid The plans that we made Walking in a winter wonderland Como é? E a lista de Natal? Ainda falta um ou dois itens. Já tem quantos até agora? 73 O quê? Acho muito legal dar várias opções pro Papai Noel. Later on, we'll conspire As we dream By the fire Tô muito chato! To face unafraid The plans that we made Walking in a winter wonderland Walking in a winter wonderland Beleza, de volta ao trabalho Eu vou pegar os molhos de salada E você pega os garfos de sobremesa Ok? Sim, senhor! Como podem ver, é o lugar perfeito Tinha-me esquecido como é adorável Podemos colocar o corredor principal bem aqui Com o altar no final Cercado pela... Você está maluca? Essa não... Um grande casamento como esse tem que ser no Salão Versailles Onde tem muito brilho e beaucoup d'elegance Francamente, eu não sei onde ela anda com a cabeça esses dias Eloise! Já escolheu um esquema de cor? Posso sugerir algo... Chartres? Mas o que há com você? Olá, Bill Vocês se conhecem? É verdade Há muito tempo Eu... Não sabia que ainda trabalhava aqui Eu não sabia que tinha voltado Cheguei hoje de manhã Bill, esse é o... Brooks Oliver Terceiro Eu sou o doivo da Raquel Muito prazer Puxa Meus parabéns Obrigado Detesto interromper sua reunião feliz Mas temos que planejar um casamento Então vamos por aqui Próxima parada, buffet Podemos começar A camareira da noite se chama Lily Ele é casada com um condutor do metrô E tem exatamente quatro gatos persas Camareira Vai precisar de toalhas limpas hoje? Não, obrigado Lily Você se lembra bem da Raquel Pibori? A filha do chefe? Bom Ela tinha a sua idade quando comecei a trabalhar aqui Também era meio sapeca Mas ela amava o Plaza Tanto quanto o pai dela Então Por que parece que eles nem se conhecem direito? Andou morando fora nos últimos anos Numa universidade da Europa Ficou de coração partido quando teve que sair do hotel Alguma outra coisa partiu o coração dela? Andou falando com seu amigo Bill, não é? É Eles se gostavam muito mesmo Dizem que foi por isso que o pai mandou ela pra longe Queria algo melhor pra ela do que se casar com um garçom Não parecia certo se me perguntar Na minha opinião Ninguém deve se meter com verdadeiro amor Verdadeiro amor Ei, você esqueceu a velha rabugenta Só estou fazendo o que mandam Camareira Senhora Thornton 1617 Parada permanente de todos os serviços Mas O senhor Peabody Ele disse que ela não ia ficar por muito tempo É isso Ela morreu Eloise, quantas vezes eu tenho que dizer para... O que foi, meu bem? A senhora Thornton Ah, sim, eu sei Eu fiquei sabendo esta tarde Nani, você soube e não me contou Isso tudo é tão terrível Calma Calma Calma, calma, queridinha Nunca pensei que levasse tão a sério Eu pensei que fosse ficar feliz Nani, como pode dizer uma coisa dessas? Ela era má e horrorosa Mas ninguém merece isso Ah, o que é isso, meu amorzinho? Assim vai ficar doente Mas eu já estou doente, Nani Doente de remorso e desespero E agora o que vamos fazer? Não sei se podemos fazer alguma coisa Exceto ter o conforto do fato de que ela está se mudando para um lugar melhor Acha que pode existir um lugar mais maravilhoso do que o Plaza? Eu tenho certeza que sim Agora, que tal tomar um sorvete bem gostoso, meu bem? Eu não sei se consigo comer numa hora dessas A não ser que seja de chocolate Quem é você? Perguntou Scrooge Eu sou o fantasma do Natal passado O passado? Perguntou Scrooge Não, o seu passado Estou feliz que tenha resolvido se casar aqui Ou Brooks não quis se casar em outro lugar Ou Plaza é meu lar Ou era Eu não sei se valeu Mas mandar você para longe foi a coisa mais difícil que eu já fiz Senti a sua falta, querida, mais do que você imagina Também senti a sua falta Eu sei que não entendeu naquela época, mas Talvez agora Veja que o que eu fiz foi o certo O Brooks é um bom homem Ele é tudo o que eu sempre quis para você Não perturbe É dia de compras Ah, o que está fazendo? Eu te encontro no lobby Não, não, não Vamos tomar café antes de fazer compras Achei meio croissant debaixo da minha cama Não bata Ah, Eloise Olá, senhora Wilkes Ah, você está saindo bem cedo hoje Nani e eu vamos fazer compras de Natal Ah Ela está ansiosa para comprar seu presente Ela não quer me dizer o que é Mas eu tenho a sensação de que seu presente será divino Ah, me diga A Nani por acaso falou alguma coisa que ela gostaria de ganhar? Ah, finalmente Tatá, senhora Wilkes Lobby, por favor, Max Tatá Toda manhã eu visito a recepção e falo com a senhorita Thompson Algum recado? A Rádio City quer que você seja a estrela principal no musical de Natal deles Diga que não posso aceitar Torci meu dedo soltando de paraquedas sobre as cataratas do Niágara Oh, olha, tudo bem Se puder esperar até semana que vem Eu pronto que vai receber tudo o que devo e um pouco mais É a Raquel? Posso falar com ela? Eu tenho mais ideias para o casamento Eu compreendo Obrigado, senhor Muito obrigado Olá, Eloise Não, na verdade era um colega de negócios Pode me dar licença Ah, você está aí Vamos Está frio, frio, frio lá fora Precisa se agasalhar Bom dia, Eloise Bom dia, Charlie O melhor cocheiro em toda Nova York é a Maggie Ela tenta enganar os turistas como se fosse grão fina Mas ela é pobre e mora lá no Brooklyn Olá, Maggie Você gostaria de... Oh, Eloise Bom dia, Nani Bom dia, Margaret Gostei muito do laço do Léo Oh, ele insistiu Hoje é o grande dia dele Para onde ele vai? Para onde você pedir Ah, Nani Eu te amo Eu te amo muito Então vamos Estou com minha lista de presentes bem aqui Ótimo Vamos, Léo Até logo Tchau, Charlie Bom, garoto Um par de luvas para o Max Clipes de nariz para o Sr. Pibori E seu presente para o Sr. Wilkes Não podemos esquecer nada E seu presente para o Sr. Pibori Primeira loja, Eloise 19, Nani Zero Segunda loja, Eloise 33, Nani Zero Terceira loja, Eloise 52, Nani Zero Loja de brinquedos Olha aí o que a Nani gosta Harold's Olha aí o que eu gosto Toys R Us Vamos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ajude as crianças pobres Por favor, dê aos pobres Só tô checando Loja 112, Luz 146, Nani Zero Placar final é 159, Nani Zero Ah, Nani, existe alguma coisa mais maravilhosa do que o Natal em Nova York? Ah, claro, claro, claro Não se preocupe, Nani Você vai encontrar o presente perfeito pra ele Eu sei que vai A senhora Thornton, ela voltou pra me assombrar Não, 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 minha querida Você entendeu errado A senhora Thornton não está morta Ela está se mudando, só isso Mudando? É! Pelo jeito ela ficou sem dinheiro e não pôde pagar as contas Parece que o hotel está obrigando ela a sair no dia depois do Natal Agora, fique bem deitadinha aí E descanse um pouco Está bem? Pronto 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 Por favor, arrume o quarto É você, Lily Entre, está aberta Há dois dias que espero por minhas toalhas Pode deixá-las na cadeira, Lily Eu já te mostrei a foto do meu filho Essa foi tirada no Natal antes de ele se mudar para a Bavária Lá ele era um príncipe, sabia? Casou com alguém da família real Meu pequeno Edgar Um príncipe É claro que não tinha lugar para mim no castelo Então ele resolveu pagar para eu morar aqui Mas no ano passado Chegou o telegram O que me dizia que o Edgar tinha morrido E que não tinha mais ninguém para cuidar de mim O governo Bávaro roubou todo o dinheiro dele, sabe? E agora? Por favor, deixe uma sopa fresquinha para mim antes de sair Preciso falar com o Sr. Pibori sobre isso Ele não pode jogá-la na rua desse jeito Que horas são, hein? É a hora da justiça Isso é que é É o meu contra-cheque Traga-o de volta Isso, isso é um absurdo Volte aqui Eu falo sério Isso já chega Eu cheguei no meu limite Sr. Pibori Ah, não O senhor não pode fazer isso com a Sra. Torque Como você entrou aqui? Onde está a Cornélia? Ela foi perseguir o contra-cheque dela Agora, sobre a Sra. Torque Eloise, isso não é problema seu Mas isso não é justo O filho da pobrezinha morreu E como se não bastasse O governo Bávaro tomou todo o dinheiro dele Olha, nunca houve dinheiro algum A verdade é que O filho dela esbanjou quase tudo que eles tinham E depois fugiu para a Bavária Ele escreveu para a mãe Dizendo que se casou na realeza E que sempre a sustentaria em alto estilo Quer dizer, então, que Edgar não era príncipe de verdade? Está longe de ser um príncipe Quando morreu sem um centavo em seu nome Ela se iludiu Achando que o governo tinha tomado a fortuna dele Eu sinto muito Mas a realidade é essa E não há nada que eu possa fazer O plaza é um negócio E os serviços devem ser pagos Acredita no verdadeiro amor, Sr. Pibori? Que tipo de pergunta é essa? Eu quis dizer, bom Que ela me parece tão feliz Algumas pessoas acham que um sorriso como esse Só acontece quando se está apaixonado Bom, eu suponho que isso é uma questão de opinião É, pode ser Mesmo assim, ela sorri meio diferente agora Não acha? Desculpe, eu vou tirar isso daqui num minuto Bill Ele é mesmo o que você queria Ou é o que seu pai queria pra você Eu só quero que você me diga que é verdade Eu juro pra você que... Olha, a máquina de gelo do meu andar está quebrada Oi, Bob É um prazer revê-lo Bill Ah, tá bom Escuta, você pode encher isso pra mim É que a champanhe precisa ser resfriada Não se importa, não é? Não, claro que não Ótimo Obrigado Esse é o meu trabalho, não é? Vai Obrigado Muito bem, Winnie Bom trabalho Agora vamos pegar alguma coisa pra você comer Tchau, Cornélia A cozinha é o melhor lugar para se aprender segredos Porque os chefes sabem de tudo Por exemplo, como dizer se uma romã está madura E a filha de quem fugiu de casa Meu favorito é o Patrício Ele tem um bigode encerado E dirige uma Ferrari Ele sempre me deixa lamber a tigela de merengue Eu merecendo ou não? Geralmente eu mereço Patrício, você deve saber de alguma coisa Por que não pergunta ao próprio Billy? Pergunta ao quê? A garota quer saber sobre você e a senhorita Raquel Não tenho o que dizer Isso já tem quatro anos E daí? Quatro anos não é muito Não quando se trata de amor verdadeiro E o seu era, não era? Isso já faz muito tempo, menina Patrício, eu tenho um favor bem pequeno pra te pedir Com licença Sobremesa, senhores Com os cumprimentos do hotel Vou lhes dar um momento para decidirem Obrigado Mas e aí? É Você está com todo mundo na palma da mão Claro A Raquel está no papo Agora eu nunca pensei que o pai dela fosse tão fácil Você está endividado? Claro, eu peguei dinheiro emprestado no país inteiro Eu quis demonstrar que tinha minha própria fortuna Pra não parecer que estava querendo a da Raquel E eles não suspeitam de nada? Acho que não Assim que nos casarmos Vou usar o dinheiro dela E pago a todo mundo Você vai ver Ela vai acabar pagando o próprio anel de noivado Cornélia Eu preciso ver o Sr. Pibari imediatamente Já fez mais outra travessura, menina? Espere Paradinha aí, mocinha Tá legal, eu sinto muito por tudo Mas você precisa me escutar, Cornélia Tem uma coisa que o Sr. Pibari tem que saber Agora saia Temos que fazer alguma coisa, Nani Nós temos que fazer Ei, Louise Tenho certeza de que entendeu mal Só porque você não gosta do Brooks Não é motivo para ficar imaginando coisas Mas... Eu sei que o Billy é seu amigo E você quer que ele e Raquel fiquem juntos Mas essa é uma situação que você precisa ficar fora Mas, Nani Olha o sério, Heloise Não se intrometa Eu quero que você me prometa, prometa, prometa Que não vai dizer nada a ninguém Vamos Tá bem Ah, ótimo Não interessa se não acreditam A Raquel não pode se casar com o Brooks Ele não passa de um vilão E mesmo que não fosse A Raquel como Bill Qualquer um pode ver isso Menos ela É isso! Eu posso ter prometido não dizer nada a ninguém Mas eu nunca prometi que não ia fazer nada Papai Noel Você nunca vai voltar para a Terra Agora, você pertence à Marte Ho, ho, ho Vou encontrar um jeito de ser fácil Você se esqueceu de ser uma expressão magnífica Não acha? Ah, sim, bastante Ah, aquele bruxo Senhor Como está desfrutando do feriado? Ah, muito bem, obrigado Ainda tem algumas compras a fazer Ah, sim, eu também Tem tantas coisas para escolher Fica até difícil escolher uma Ah, sim, é verdade Apesar de eu achar Que sempre existe um presente que parece mais interessante que os outros Para uma certa pessoa Ah, que desastrada que eu sou Não, pode me dar licença um instante Claro, claro Eloise, eu quero a sua opinião numa coisa É sobre o presente de Natal da Nani Eu passei numa loja esta tarde Que tinha uns grampos de cabelos chineses magníficos Disseram que a dinastia Ming Ah, não A Nani já tem um monte de grampos Ah, já tem Só me faltava essa Nani Você já foi cantada? Bem, eu acho que já agi feito maluca algumas vezes Mas só quando eu era muito jovem Não é pancada, é cantada Ah Se o cara quisesse agir da maneira certa O que ele devia fazer primeiro? Bem Acho que deveria começar com flores Alguma coisa simples, mas elegante De preferência, rosas Perfeito Precisa refazer os laços Sim, senhora Quero mais motivos Rápido, pessoal O que pensa que está fazendo? Esta é uma festa de Natal, idiota E Natal significa vermelho Não vinho Não cereja Apenas vermelho Como tudo aqui nesse salão Os laços As velas As ro... Deixa eu colocar essas cadeiras Por aqui, por aqui Onde está o centro da mesa 14? Do seu admirador secreto Escadas Papai, vou experimentar o vestido Está bem, querida Oi, Raquel Foi muito bom eu te encontrar aqui, sabe? Oi, Heloice O que achou do meu vestido? Ah, ótimo, eu acho Só que eu estava aqui pensando E, bom, você não tem medo de estar apressando as coisas um pouco? O que? O casamento? Três dias atrás achava a coisa mais romântica que já tinha visto Bom, e é Mas quando você tem certeza absoluta de que é a coisa certa Porque você conhece o cara, não é? Quer dizer, conhece ele bem, mas muito bem mesmo Como você conhece o Bill, por exemplo Você é louca por ele, não é? Claro, ele é meu melhor amigo E por que ele é? Ele é divertido e charmoso E me deixa ganhar todas as lutas de espada E não importa o quanto esteja cansado Ele sempre toca música no piano pra mim Ah, isso mostra sintonia Qual era a música que eu adorava tanto? Era do Gypsy É a minha favorita também Ele se ensinou a dança que acompanha? Pá, 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 pá Ah, ele me fazia rir tanto com isso Às vezes eu descia depois que as festas acabavam E a gente fazia esses pequenos shows juntos Só nós dois Eu lembro que uma vez nós Bom Isso não interessa agora É coisa do passado É, o velho e bondoso Bill Eu só queria descobrir quem é a namorada dele O quê? Namorada? Eu não tenho certeza Mas essa manhã Eu estava na cozinha E ouvi ele pedindo flores pelo telefone Quer dizer O que mais eu podia pensar? Não se manda rosas vermelhas pra qualquer um, não é? Rosas vermelhas? De um admirador secreto Raquel? É melhor eu tirar o vestido Eu não demoro Se lembra de Eloise? É claro Como eu poderia esquecer um rostinho tão angelical? É, escuta, querida Eu só queria te avisar que vou estar no saguão jogando cartas Ah, não se esqueça que marcamos com prunelas quatro Tá, a gente se vê Olá Circulando Eu estava no salão do terraço Bom pra você Parece que você está dando um festão lá Foi a maior escultura de gelo que já vi na vida O quê? Era pra ser entregue no salão dourado Cinco horas no terraço Acabei de ver O salão do terraço está livre o dia todo Estava pensando que seria a hora perfeita pra você me ensinar aquela nova música no piano Estava pensando isso, hein? Por favor, eu quero poder tocá-la pra minha mãe quando ela chegar De presente de Natal Tá legal Que horas? Três e quarenta e cinco Em ponto Não se atrasa Bolo de chocolate e bavária Sim? Quem? Quem está aí? Não Eloise, o que você acha disso pro senhor Wilkes? Onde você estava? Ah, agora não, mãe Eu tive uma manhã super cansativa E se eu não me deitar agora mesmo Eu sei que vou desmaiar Por favor, não me incomode por pelo menos dezessete minutos Tudo bem Do leão Era o que eu precisava Um kit de espião internacional de última geração Bom, eu já estou indo, Nani Aonde você pensa que vai? O que houve com seus dezessete minutos? Ah, eu não podia descansar numa hora dessas Não quando o destino da humanidade está dependendo só de mim Eloise Proibido a entrada de menores O Okbar, 15 e 30 Eu estou vendo o suspeito Ele foi muito esperto escolhendo se esconder num dos salões em que eu não posso entrar Afinal, só tenho seis anos Isso é terrível Claro que eu vou precisar de um plano Senhor Brooks, Oliver Terceiro Ele está jogando cartas Senhor Brooks, Oliver Terceiro Sou eu Aqui Compromisso das quatro cancelado Ouviram isso? Eu estou à disposição de vocês Anda, de volta ao coro O que você está fazendo aqui? Eu marquei uma reunião aqui Acho que os outros não apareceram Tudo bem Pode esperar aqui com a gente Até agora o plano está funcionando direitinho Ah, eu tenho que fazer uma coisa Por que você não se senta aqui e... E canta com o Bill? Isso vai ser como nos velhos tempos Eu contei para a Eloise sobre os pequenos shows que fazíamos O que você está fazendo aqui com o Bill? 3h20, Salão de Festa 5h, Salão do Terraço 6h, Salão Versailles 6h30, Salão Rendezvous Essa foi sempre uma das suas favoritas, né? 7h30, Salão Shaikh Música Mas o que é que está acontecendo aqui? Volte para o trabalho agora, aqui é o plaza, e não um cabaré. E até que adquira alguma coisa que pareça com talento, eu sugiro que se lembre do seu lugar aqui. Não fale com ele desse jeito. O Bill é um grande amigo meu e eu pedi para ficar porque você estava uma hora atrasada para a nossa reunião. Eu peço desculpa, mas eu... Não peça a mim, a ele. Eu peço desculpa. Por favor, digam que estão adorando isso tanto quanto eu. Eu agradeço por se lembrar que são pessoas como o Bill que são o coração e a alma desse hotel. Obrigada. Pelo momento maravilhoso. Obrigada, Max. Véspera de Natal! Pode proteger os ouvidos dos que perdi para mim? Estou atrasando para o meu passeio matinal. Espere, espere! Olha, eu só espero que tenham consertado esse elevador. Eu soube que ontem à noite ele despencou de 16 andares. Foi horrível. Você é muito bom. Bom dia, Sr. Salomone. Bom dia, Eloise. Por acaso viu chegar algum pacote da minha mãe? De preferência bem grande endereçado a mim, Eloise? Não, mas ficarei de olhos abertos. Isso é muito bom. Está bem. Oi, Phil. Ele é tão lindinho. Eu sou só muito motivado e quando vocês estão motivados para fazer alguma coisa, nada é impossível. Como, por exemplo, quando eu conheci a Raquel, eu fiquei motivado para que se casasse comigo. Acho que encontramos uma orquestra decente. São só 32 músicos. Mas quem é que vai ficar ouvindo música quando tiverem esta visão de branco diante deles? Está muito calada esta manhã, querida. É muita coisa para pensar, eu acho. Não se preocupe, meu amor. Depois de amanhã você não vai ter mais nenhuma preocupação nesse mundo. É o que você pensa? Europa se prepara para a tempestade. Bom, eu vou ao barbeiro fazer a barba. Eu quero estar bonito para o nosso jantar especial de hoje à noite. O último antes de nos casarmos. Gipsy, um musical. A melhor pessoa para você procurar quando precisa de alguma coisa e não é grande o bastante para conseguir sozinho é o porteiro. O nosso se chama Walter. Ele fala sete línguas e é sempre muito legal comigo, porque ele é apaixonado pela minha mãe. O que vai ser uma mão na roda? Bom dia, Walter. Olá, Eloise. Em que posso ajudá-la? Walter, quero dois ingressos para a apresentação do Gypsy hoje à noite. Gypsy? Esta noite? Isso pode ser muito difícil. Ou então esquece, deixa para lá. Vou dizer para a mamãe que você fez o possível. Espere, 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 espere. Deixa eu dar um telefonema e ver o que posso fazer. E marque para mim uma hora na barbearia. Lembrei agora que precisa parar o cabelo. O quê? Suspeito raspando as costeletas. O nome do barbeiro é Vincent. Ele é da Itália. Deve ser por isso que ele tem dificuldade de entender as palavras pare e está bastante curto. Ai, Eloise, como vai, filha? Se tem uma coisa que eu detesto é cortar meu cabelo. Mesmo por uma boa causa. O que vamos fazer hoje, hein? Só parar, por favor. Por que não experimenta algo diferente? Quem sabe cortar curtinho, hein? Eu faço as camadas bem curtas, hein? Tudo bem. Eu acho que vamos só parar como você disse, não é? Essa menina é fogo. Puxa vida. E aí, Eloise, vai a algum lugar especial nesse feriado? Olha, eu não posso sair do plaza no Natal. Não com tanta coisa acontecendo. Tem uma festa atrás da outra. Casamentos, bailes. E até os ex-alunos de Harvard vão fazer uma festa essa noite? Você disse Harvard? Ah, isso mesmo. Você estudou lá, não foi? Você deve estar muito animado. Com certeza você vai encontrar com alguém que conhece. Aposto que a Raquel está doida para conhecer seus amigos da universidade. Bom, é que na verdade eu acho que eu não vou poder participar. É que eu vou ter que sair da cidade a negócios e eu não vou voltar até tarde. Então, realmente, eu não posso. Mas isso é péssimo. E na véspera do seu casamento também. Bom, é... É, tenho certeza que a Raquel vai entender. Afinal, você é um empresário importante. Somente cartões assinados. Pra mim, acabou. Feliz Natal, gente. Bill! Olha só, gente. Olha quem foi ver o Vincent. Como ele se atreve a parar o cabelo de um pirata tão temido. Engraçadinho. Não pense que eu não chutei o joelho dele por isso. Aproveite bem, Bill. Obrigado. Aproveite o quê? As férias. Vou pegar o trem pra ir pra Vermont por uns dias. O quê? Agora? Depois de tudo que passei pra conseguir seu presente de Natal? Toma, tá vendo? Dois ingressos pra apresentação dos gipses essa noite. Achei que podia levar a Raquel. Olha, Heloísa, eu sei o que você tá tentando fazer, mas... Moá, eu não estou tentando fazer nada. Será que uma pessoa não pode querer ver dois amigos saírem e se divertirem? Que coisa. Além disso, ela precisa se alegrar. O Brooks tem que sair da cidade a negócios. E sabendo como você ama o teatro e ela ama o gipses, a coisa toda é perfeita. E é por isso que você não pode ir pra ver, irmão. Não pode, de jeito nenhum. Obrigado, Heloísa. Eu adorei o presente. Quer dizer que vai levá-la? Quer dizer que eu vou convidá-la. E se ela aceitar? Eu acho que eu posso pegar o último trem. Sem ser abridos presentes, a melhor parte do Natal é decorar a árvore. Você precisa enchê-la de brilho, ou então ela se enrunga toda e morre. Todo mundo sabe disso. O Winnie e eu penduramos todos os enfeites enquanto a Nani dança pela sala cantando músicas de Natal no mais alto que ela consegue. A Nani gosta de gemada bem forte. Obrigada! Olha, Nani, está nevando! É um sinal, só pode ser, mas fique de dedos cruzados por precaução. Pra quê? Te conto mais tarde. Me deseje sorte! Não, bota! Heloísa! Eu acho que encontrei. Taitianos, muito raros. A Nani detesta pérolas. A Nani tá lá, manta. É um sinal. A Nani. A Nani. A Nani e o jorizado. A Nani. A Nani. A Nani. A Nani. A Nani. Tenha uma boa noite Comente Olha aqui, mocinha Eu preciso dizer uma coisa Gostaria muito que não saísse correndo Tarde da noite, desse jeito Sem pelo menos me dizer aonde está indo Me desculpe, Nani Eu atendo Bom soar, Eloise falando Mamãe, aconteceu uma coisa maravilhosa Estou louca pra te contar Quando você chegar amanhã Como assim? Meu voo foi cancelado por causa da neve Não pode pegar outro avião? Nenhum avião está decolando Eu sinto muito Não, eu entendo Desculpa, eu vou tentar Eu sei que vai Eu também te amo Te amo Tchau Bom soar O que foi, querida? Era minha mãe Não tem nenhum avião decolando pra Nova York Por causa da neve Ah, Eloise Eu sinto muito, muito Sei que ela fará o possível Eu sei que fará Não tem problema Mas é claro que tem Sente falta dela Mas o caso é o seguinte Se ela não conseguir chegar a tempo Vamos ter que comemorar tudo de novo Não vamos? Assim vamos ter dois natais em vez de um Eu não tinha pensado desse jeito, Nani Acho que é por isso que tenho você, não é? É, meu bem É por isso que você tem a mim Raquel? Papai? Por que está acordada esta hora? Eu Eu tinha umas coisas O que foi? Nada É que Me parece tão feliz Fico feliz que você e o Brooks tiveram uma boa noite juntos Na verdade Ele teve uma reunião de negócios Eu estava com um amigo Bom É melhor você ir dormir Amanhã é um grande dia Boa noite, pai Boa noite Posso ajudá-lo, sim? Boa noite Boa noite Boa noite Amado, senhor Suba esta rua Depois desça e No outro Isso E vida Direita Na 65 De nada Está bem Bom, é um prazer Rebido Com licença É A festa de natal de Harvard Já acabou? Ah Como disse Deixa pra lá Eu não enganei Antes de sair para espalhar a alegria do Natal, é importante se vestir bem Olha, você tem que usar todos os sininhos, é claro Acorda, acorda, acorda! É véspera de Natal! E eu não sei como vou deixar tudo pronto, se você quer saber Primeiro eu vou descer para entregar os presentes e depois eu vou ver se tem alguma novidade Todo mundo comi! A partida! 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 Isso mesmo, o salão Versailles! Eu quero devolver todas as cadeiras! Oh, pobre Purunella, aquele trabalhão todo por nada Eles não deviam mandar cadeiras dobráveis pra um casamento Se me dá licença, tenho pouco tempo pra providenciar tudo Mas eles não podem se casar, não depois do que eu... Depois do quê? O que você andou aprontando? Bill, Bill! O Bill saiu de férias Raquel! Sou eu, Eloise! Você não pode fazer isso, não pode se casar com o Branco Por favor, tem coisa sobre ele que você não sabe Que tipo de coisas? Vamos dar uma volta, tá bom? Me solta, eu não fiz nada, eu não fiz nada Me solta agora Assim que eu me casar, eu solto você A Raquel nunca vai se casar com você Quem vai impedir? Ah, me deixa sair daqui Ah, me deixa sair daqui Ah, me deixa sair Salão Versailles Bem-vindos às bodas de Peabody e Oliver Não, 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 não! Ah, me deixa sair daqui Se encontrá-la, avise que estou procurando por ela Obrigada, Sr. Salomone Sim Nani? Responda, Nani, está me ouvindo? Nani, responda, Nani Estou embaixo da árvore Nani, está me ouvindo? Estou na caixa vermelha Nani, se pode me ouvir, responda Kit do Espião Nani, me ajude Eloise? Você está aí? Nani, o amado do Brooks me trancou no armário do porão Saiam, saiam da frente, saiam, saiam Eloise! Aqui dentro, estou no armário Eu estou trancada Essa menina me mata Afaste-se, porque eu vou tirá-la daí Eloise, o que houve? Vamos, Nani, não temos muito tempo Oh, ah, ah, ah Ah, ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois de tudo, sempre falaram dele, que ele sabia como conservar um bom Natal. E assim, como o pequeno Tim observou, Deus nos abençoou a cada um. Nani, você ia se importar se a gente chamasse a senhora Thornton pra vir aqui amanhã? Ninguém devia ficar sozinho no Natal. Eu acho uma ótima ideia, querida. Tem uma coisa que eu quero falar com você. Uma coisa pra falar comigo? Sim. A propósito, serviram direitinho. Tchau. 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 Vá lá, querida. Feliz Natal, senhor Pibori. Isso ainda vamos ver. Decidiu resolver o problema do seu próprio jeito, não é? Bom, na verdade, eu posso até ter dado um jeitinho pra ela e o Bill se encontrarem, sabe? Mas eu precisava, senhor Pibori. Se o senhor visse os dois juntos, eu quero dizer, se o senhor visse os dois, ia saber que... Que era ali que o coração dela sempre esteve. Sempre foi o Bill, senhor Pibori. Eles nasceram um pro outro. Então é verdade. Você é responsável por tudo isso. Obrigado. Era isso que eu queria saber. Obrigado. Mas o que significa isso? Eu quero saber por que fui intimada a descer a essa hora horrível. Minhas desculpas, senhora Thornton, mas parece que tem uma visita. Senhora, eu sou o príncipe Gavrak, da Bavária. O seu filho Edgar era casado com minha irmã. Por favor, perdoe-me por não ter vindo antes, mas é que meu país está em grande tumulto desde a morte de Edgar. Ele era muito amado por nosso povo. Enfim, eu levei muitos meses, mas finalmente eu convenci o governo a liberar parte da fortuna de Edgar. Não é toda ela, mas o bastante para assegurar que a senhora ficará bem assistida pelo resto de sua vida. Quer dizer? Nós ficaríamos honrados se a senhora continuasse a morar aqui no plaza. Oh. Bem. Aqui é meu lar, afinal de contas. E sempre será. Alteza, eu soube que é muito talentoso ao piano. Acho que uma música cairia bem. Obrigado, Eloise. Quer dizer que vai deixar uma criança demoníaca determinar quem serve para casar com a sua filha? Será dizer mais uma palavra? Um garçom? Em vez de um cidadão fino e superior como o Sr. Oliver? Anda, pode ir andando, espertinho, vamos. Brooks? Agente especial Kringle, FBI. Eu estava atrás de espertinho aqui nas últimas semanas. A análise das digitais confirmou nossas suspeitas. Nome verdadeiro, Jim Stutz. Procurado em três estados por falsificação, fraude e extorsão. O que você dizia? Vamos, Stutz. Bem, parece que eu não era o único que tinha suspeitas sobre ele. Sua pirâmide. Eu acho que a Sra. Thornton jamais ganhou um presente de Natal melhor. Muito bem, meu amor. Mas eu não dei nada pra ela. Você tem certeza disso? Sabe, querida, não são os presentes que vêm embrulhados com laços e fitas que contam. Contam aqueles que vêm daqui. Não é verdade? Ui. Eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. Eu adoro o Natal, mas eu adoro mesmo o pessoal. Eu sabia que você viria. Eu Legenda Adriana Zanotto